Vai descendo agora a equipe do Calcaia Toque lá pelo lado direito Olha a equipe do Calcaia no contra-ataque Carlos Alberto chegou, chutou pro gol Gol Do Calcaia A equipe do União, Bismarck Matheus Aí pelo lado esquerdo a equipe do União Grande jogada do Matheus Invade uma grande área no toque Gol Do União Fazer a cobrança Vamos acompanhar a cobrança desse campeão Mais um lance de perigo para a equipe do Calcaia Bola levantada na área Lua de cabeça Gol Gol Do Calcaia Pelo atro do Adiereson de Oliveira Vamos acompanhar a cobrança de falta Autorizado partiu Diego Silva Chute pro gol Gol O laço do Calcaia Da bola Pegou distância também o Matheus Já autorizado Partiu o Matheus Pro gol 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 Do União E a lateral Remesso lateral Já cobrado ali pelo Thiago Thiago com o Elanardo Elanardo fez o cruzamento Olha o desvio Gol Do União Dunião Do União Do União Obrigado.